Tudo certinho. Bom, pessoal, sejam bem-vindos, né, pra quem tá entrando. Meu nome é Graziele Kenupi. Pra quem não me conhece, eu sou da Confiar de Confeitaria, tá? E agradeço a Fábio pela oportunidade mais uma vez de estar aqui ministrando mais uma aula pra vocês. Deu ou não? Você não entrou de novo, igual aquele dia. Sério? Então o que ele faz isso? Não sei. Peraí. Não, você não entrou. Tá esperando. Esperando o Fábio. Não, mas eu acho que ele vai entrar. Agora ele entrou. Entrou? Agora sim. Agora sim. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, tá? Nós vamos fazer hoje uma decoração de um bolo no formato de um tronquinho de árvore, tá? É uma decoração em chantilly, tá? É o nosso bolinho fake. Nós vamos trabalhar aqui no bolinho fake, tá? Se vocês tiverem dúvidas... A Dani colocou. Vocês estão ao vivo sim. Ai, tá vendo? É porque demora aparecer pra gente aqui quando tá ao vivo, mas esquenta não que a gente fica esperto da próxima vez. Bom, gente, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade pra poder perguntar, tá? Vamos lá, então. Meu chantilly já tá batido, tá? Eu já bati o meu chantilly pra gente poder ganhar tempo. Eu uso chantilly puro, tá? Você pode usar o seu chantilly, o que você tem costume, ou o seu chantilly, ou o body cream, quem trabalha com body cream. É a cobertura que vocês tiverem aí costume de usar, tá? Pode falar. Érica Faustino, Deise Boulos, Sara Santos, Ana Paula, Cacilda Simões, Norma e Vanderlene. Todos te dando boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Fico muito feliz que vocês estejam aqui acompanhando, tá? Bom, gente, então vamos lá. Meu chantilly tá batido, tá poroso, tá? É o mesmo processo de hidratar esse chantilly ou chantilly que vocês forem usar aí de cobertura, ok? Então eu vou pegar aqui o meu chantilly poroso e vou tingir. Eu vou hidratar esse chantilly também, mas antes de eu vir hidratando ele, primeiro eu vou tingir. Porque pode ser, né, que com o nosso corante a gente já consiga chegar aí na hidratação que a gente precisa. Então primeiro a gente vem com a cor pra depois a gente vir hidratando ele, tá? Primeiro eu vou usar o marrom soft gel da FAB, tá, gente? Como é um bronquinho de árvore, eu vou fazer um marrom aqui, mas eu não quero um marrom muito escuro, tá? Na medida que eu for decorando vocês vão entender por quê. Eu quero um fundo um pouquinho mais claro de marrom, então eu não vou colocar muito. Vou colocar só um pouquinho. Delícias da Renata, boa noite, manda um beijo pra mim, sou Renata aqui no Pará. Oi Renata, boa noite, seja bem-vinda, um beijo, um abraço pra vocês aí. Então aqui ó, eu venho aqui tingindo o meu chantilly. Leidiane de Porangatu, Goiás. Oi Leidiane, boa noite, seja bem-vinda. Eu sou de Belo Horizonte, tá? Não me reparei de onde que eu sou, eu sou de BH. Qual a marca do chantilly você poderia indicar? Sim, deixa eu mostrar pra vocês. É a Iraildis. Iraildis, eu utilizo esse chantilly aqui, tá? Eu não sei se aonde você mora, não sei de onde você é, se vocês encontram com facilidade, tá? Aqui em Belo Horizonte é tranquilo pra achar. Eu gosto muito dele. Eu assim, já usei muito chantilly antes de eu conhecer esse chantilly. Ele, eu gosto tanto da textura dele, eu acho que ele tem uma textura tão legal que eu não faço mais chantilly hoje em dia. Eu uso ele puro mesmo. Então eu tô aqui ó, tingindo, tá? O meu chantilly, ó. Tá vendo que eu fiz um marrom bem clarinho, tá? Eu não quero muito escuro agora, não. Tingir ele todo. Ele continua ainda um pouquinho poroso. Eu vou agora hidratando ele. E aí pra hidratar, eu vou usar o próprio chantilly líquido. Tá? Então eu vou usar o próprio chantilly pra hidratar. Mas pode usar água, não tem problema. Pode usar também leite condensado, não tem problema, tá? Vou colocando aos pouquinhos e vou mexendo. A Norma falou que é do Pará. A Carla, boa noite. Sou de Patos de Minas. Boa noite, pessoal. Rosineide é de Salvador. A Ana Paula falou que não deu pra ver a marca do chantilly. Vou mostrar pra vocês aqui ó. A Amanda vai mostrar pra vocês aqui, gente. Esse é o chantilly, tá? Irilene é de Lagoa Santa. Boa noite. Lagoa Santa, pertinho de nós aqui. Pertinho. Vanderlene, sou de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Vou hidratar mais um pouquinho, tá? Ele ainda não tá na textura que eu quero. É bem aos pouquinhos mesmo, tá, gente? Se pode mais, aí pode ser que acabe perdendo o ponto, né? E ficando mais mole. Pronto, agora sim ele tá numa textura que eu quero. Vou mostrar pra vocês, tá? Não sei se dá pra ver muito bem, mas ele tá bem hidratado, bem lisinho, tá, gente? A gente vai encher o saquinho de confeitar. Vou usar o saquinho aqui. Não vou usar bico nem nada. Fiz só um cortezinho aqui na ponta, ó. Tá? Só faz um cortezinho pequenininho na ponta. Pera aqui do foco direitinho. Tá vendo? Faz um buraquinho não muito grandão, no caso, né? De muita cobertura. Vou preencher ele aqui. A Sara falou que a minha professora arrasa. Sara, aluna top, arrasando os bolos. Ana Paula de Brasília. Seja bem-vindo. Tem o Brasil inteiro aqui. Bom, aqui, ó. Enchi o meu saquinho de confeitar, tá? Vou prender bem aqui em cima, ó. Pra esse chantilly não voltar aqui e fazer bagunça aqui na minha mão. Pra fazer bolo espatulado, gente, a gente precisa ter uma boa bailarina, tá? Que tenha um giro bem legal. Porque eu vou preencher aqui a lateral do meu bolo todo com a cobertura. E eu preciso pra mim espatular ele de uma camada grossa e uma camada uniforme. Então, por isso que a gente coloca aqui na manga de confeitar, ó. Eu pressiono, ó. E vem girando a bailarina. A minha mão fica paradinha, só pressionando, ó. Tá? E eu vou só girando a bailarina, ó. Pressiona a cobertura aqui, ó. Contra o bolo, ó. Fazendo uma leve pressão contínua. Enquanto a bailarina vai girando. E esse processo aqui, quanto mais uniforme ficar e sem espacinhos também, melhor na hora da gente vir espatulando, tá? Facilita pra vocês. Se ficar aqui muito irregular o seu chantilly, vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Que aí toda hora tem que ficar preenchendo os buraquinhos. Então, ó. Sem segredo, tá, gente? Isso aqui é tranquilinho de vocês fazerem. A Luana dando boa noite. Ela é do Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite, Luana. Juliana Santos. Cheguei. Não perdi muito não, né? Não, Juliana. Não perdeu. Então, vamos comer assim. Vou preencher aqui. Encher aqui o meu saquinho mais um pouquinho. E terminar de pôr a minha cobertura aqui no bolo, ó. Aqui na parte de cima a mesma coisa. Aqui na parte de cima não coloca muito. Não precisa colocar em excesso não, tá, gente? Pra ficar mais fácil depois de vocês virem espatulando. Prontinho. Coloquei aqui a minha camadinha grossa que eu preciso. Agora a gente vai vir espatulando, certo? Eu vou usar uma espátula, dessas espátulas alisadoras, tá? Pra eu poder fazer aqui a parte de cima. Mesmo processo, gente. Mão que segura a espátula bem paradinha. Gira aqui, ó. Só o dedinho, ó. Girando a bailarina, tá? Posiciona a espátula bem retinha. Dá essa leve inclinação aqui virada pro lado de vocês, né? Ó. Mão paradinha, retinha. Girou a bailarina, tá? A gente não quer tirar aqui, né? Muita cobertura. A intenção aqui é mesmo somente alisar essa parte de cima, tá? Feito isso, a gente vai passar agora pra lateral. Eu vou vir com a mesma espátula só dando uma acertada aqui, ó. Antes de eu vir com a espátula mesmo que eu vou alisar direitinho, tá? Então eu venho aqui só dando uma acomodada aqui, ó. No meu chantilly, tá? Pra evitar ficar uma bolha de ar, que às vezes fica mesmo na hora que você tá colocando com o saquinho, dá um arzinho. Então a gente vem dando só uma acomodada aqui nesse chantilly, ó. E agora eu vou pegar uma outra espátula alisadora. Deixa eu pegar aqui. Pra gente poder fazer essa lateral. Então eu vou pegar uma espátula aqui, ó. Sem textura nenhuma, tá? Vou posicionar aqui e eu quero que vocês prestem atenção, gente, na angulação da espátula. Porque muita gente tem uma certa dúvida, né? E às vezes dificuldade, mas pode ser que o que esteja errado é justamente a posição. Então, ó. Na hora de passar a espátula, não deixe a espátula aberta assim, ó. Que você raspa toda a sua cobertura. Não fecha demais também, tá? Então, ó. Um ângulo mais ou menos aí de 45 graus, tá? Firme aqui, ó. Seus quatro dedos aqui na espátula. Mas é firmar. Não é apertar ela no seu bolo, tá? Porque ela não pode raspar a sua cobertura. É firmar pra ela não ficar dançando, saindo do lugar. Então, ó. Posicionei, ó. Giro a bailarina. Deixa a mão paradinha. E vai girando a bailarina, tá? Ó. Tá vendo que ela não tira muito? Ela vai tirar mesmo só o excesso? Boa noite, Nivalda. Nivalda de Maceió. Boa noite, Nivalda. Ó. Mais um pouquinho. E aí, quando você começa a alisar, às vezes começam a aparecer uns buracos, né? Igual aqui, ó. Um buraquinho aqui. Isso, gente. Quando acontecer, muita gente... Faz assim. Aperta um pouquinho mais a mão pra tampar o buraco. Se for uma coisa muito mínima, pode ser que na medida que você vai espatulando, ele vai fechar. Mas pode ser que não. O que você precisa fazer? Pegar um pouquinho de cobertura. Pegar mais um pouquinho aqui do chantilly, ó. Vim aqui e preencher esse espacinho, tá? E depois passar novamente a espátula. Então a gente vem aqui nas falhazinhas que a espátula não pegou. Preenche. E aí, vem espatulando mais uma vez. E aí, como é um bolo em formato de tronco, gente, eu não vou me preocupar muito com detalhezinhos, tá? Porque eu tô alisando aqui, mas a gente vai fazer um monte de textura nessa lateral. Então não precisa preocupar muito pra fazer esse tipo de bolo, tá? Ele já tá bem lisinho, ó. Tá vendo? A gente vai começar fazendo uma textura com um pincel. Eu vou usar um pincel de silicone, mas pode usar aquele outro modelinho de pincel, aquele que tem uns pelinhos também, não tem problema, tá? O que a gente vai fazer aqui, gente, é umas ranhuras bem irregulares. Não precisa ser só assim pra cima, não. Vai pra um lado, vem pra cá, ó. Tá vendo? Faz uma coisa bem irregular. Porque a gente quer deixar semelhante ao tronquinho de árvore. Então o tronquinho de árvore, ele não é 100%... Lorena te dando boa noite, falou que chegou agora. Boa noite, Lorena. Seja bem-vinda. Tá vendo, gente? Na medida que eu vou passando e que o pincel vai sujando, as ranhuras ficam um pouquinho mais fortes, tá? E isso é legal também. Então aí você vai passando mais uma vez, ó. Cassilda tá perguntando. O chantilly que sobra na manga tem sempre que misturar com o outro? Eu gosto porque se eu preencher por cima, pode ser que fique um ar ali entre um e outro, tá? E outra coisa também, o chantilly fica ali dentro, ou ele fica parado na vasilhinha, ali sem ninguém mexer, ele vai ficando poroso. Então eu gosto de sempre misturar com o outro, misturar tudo de novo. E às vezes precisa até hidratar de novo pra poder continuar usando, tá? Aqui, ó. Tá vendo que eu fiz, então, umas ranhuras bem aleatórias com o pincel, tá? Pronto. Nesse bolo, por ser tronquinho de árvore, eu não vou fazer quina. Eu quero mesmo a quina imperfeita, tá? Então eu não vou tirar aqui esse excesso, vai ficar uma coisinha bem característica do tronco. Vou pegar um palitinho, pode ser um palitinho de dente aí, que vocês tiverem mais fácil, tá? Vou pegar um palitinho e vou começar a fazer, gente, umas marcações que são como se fossem umas rachaduras, tá? Então eu vou fazer uma aqui, vou dar um espaço, faço outro, dou mais um espaço, mais um, e assim vai. Sem muita regrinha, assim, de... Ah, tem que ficar perfeitinho o espaço, tem que ser o mesmo tamanho, o espaço, não, tá, gente? Porque o tronquinho de árvore não é nada 100% perfeitinho, tá? Pronto. Fiz essas ranhuras mais marcadas. Agora eu vou fazer umas outras ranhuras mais aleatórias também. Que são as mais características aí da árvore, né? Maria de Fátima do Rio te dando boa noite, Maria Valdevino também te dando boa noite. Boa noite, meninas, sejam bem-vindos. Pronto. Vou fazendo assim. Ok, acabou. Agora eu vou pegar aqui o meu saquinho de novo e vou colocar um bico aqui. Vou colocar o bico 1A, que é esse perleiro, esse bem grandão aqui, tá? Esse bico é da 1A, então 1A dá 1A. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. 99% de tudo que eu uso na confeitaria, de tudo que eu compro, eu compro numa loja aqui em Belo Horizonte, que é a Casa das Confeiteiras. Quero deixar a indicação aqui, porque quem é de BH pode ir lá visitar, mas quem não é, pode comprar pelo WhatsApp, porque ela manda pro Brasil inteiro. Então vocês tudo aí que não é de Belo Horizonte, vocês podem comprar lá também, tá? Uma loja muito, muito completa. Então eu compro tudo lá. Eu amo a loja. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui por dentro, tá? Porque é o bico grande, eu não uso adaptador pra ele, não. Vou encher aqui mais um pouquinho com o meu marrom. E aí lembra que eu falei dele ficar parado, que ele fica poroso? Ó, já tá bem mais firme, fica mais pesado. Venho aqui com o meu chantilly, vou dar mais uma hidratada. Bem pouquinho. A Ereiro de Almeida já colocou. Boa noite, cadê o joinha, pessoal? É, gente, compartilha também, manda esse link aí pra quem vocês conhecem. Dá um joinha aí pra ajudar a gente, ajudar a Fábio também. A Rosineide falou que hidrata o chantilly com creme de leite, ficou top. Sim, eu já ouvi falar de algumas pessoas que hidratam com creme de leite, eu mesma nunca fiz. Mas já vi gente que faz, que fica muito bom também. A Iraildes falou que está começando agora no mundo da confeitaria, ela é da Bahia e ela ama os corantes da Fábio. São excelentes mesmo, gente, eu gosto demais. Eu não uso outros, porque eles são muito bons. A Dani Keeks falou que ela é do Rio de Janeiro e compra na casa, com a casa das confeiteiras e que chega tudo perfeito. Aí, viu? Uma cliente aí da casa das confeiteiras que é lá do Rio. Vocês podem, o site está em manutenção. Tem o site também, mas está em manutenção. Aí, eles estão fazendo as vendas pelo WhatsApp. Vocês podem chamar a Dani, que é cliente, deve ter o WhatsApp deles. Às vezes você coloca aí nos comentários, Dani, pra poder ajudar o pessoal. Gente, o que eu vou fazer agora, mas antes disso, eu vou limpar o meu pratinho. Tá vendo que o pratinho fica todo sujo? Eu vou colocar meu Perfex úmido na minha estátula aqui, ó. E vou limpando aqui, ó. Porque depois que eu fizer esse detalhe, vai ficar mais difícil tirar esse excesso aqui. Bolo da Cláudia dando boa noite. Laís, eu sou do Maranhão. É o Brasil inteiro mesmo. Brasil inteiro, tá aí, né, gente? Isso aí. Bacana. Todo mundo aprendendo. Eu falo que essas lives que a Fábio proporciona, né, pra vocês, não são lives. Como diz a minha amiga Dani, são aulas, né? Então, vocês possam aproveitar aí essas aulas pra poder aprender bastante, tá, gente? Então, ó, pratinho limpo. Meu, minha cobertura aqui com o bico Perlé, um A. Eu vou fazer, ó, um detalhe que é mais ou menos assim, ó. Passo um aqui, outro aqui e um no meio, tá? É como se fosse isso aqui uma raiz da nossa árvore. Daqui a pouco vai tomar forma, tá, gente? Ó, um aqui, um do lado e um aqui no meio. Vou fazendo alguns, dou um espacinho e faço mais um. Fernanda Pereira, Marcela Vanessa. A Dani falou que é verdade, em relação às aulas aí, né? É, isso mesmo. A Juída Lima dando boa noite, ela é de Campina Grande. Boa noite, gente. Luciane Alves. Agora que vi lá no grupo que tinha live. Chegou a tempo. Chegou a tempo. E quem perdeu o início também, gente, preocupa não. Que as lives da Fábio ficam sempre salvas, tá? Então vocês têm conteúdo demais pra vocês assistirem. Tem muita aula, gente. Tem aula de segunda a sexta. Tem aula todo dia, né? Só final de semana que eu acredito que não tem. Acho que não tem mesmo não, mas de segunda a sexta tem. Limpei meu pincel, ó. Vou passar aqui de novo, ó. Fazer essas arranhuras nele aqui também, ó. A Iraíldes falou que ela tem medo de amargar as cores fortes. Ó. Tipo vermelho, preto e azul. É. Dependendo da quantidade de corante que você colocar, pode dar um gostinho sim. Eu costumo falar com o cliente. Mas, gente, agora uma coisa pra experiência própria. Nunca aconteceu comigo do cliente falar, ah, então não faz não, porque vai amargar. Ele simplesmente tira o chantilly que ele não quer comer, porque o bolo, imagina, você vai fazer o bolo do patati e patatá, que são cores vivas, cores fortes. Um vermelho forte, um azul forte. E o cliente falar pra não fazer coloridinho porque tá com medo do corante amargar. Ele não vai querer, ele vai querer o bolo bonito. Então, assim, eu nunca tive problema quanto a isso. Mas também não é sempre que vai amargar, é só se usar muito mesmo, tá? Ou cores muito escuras. A Marcela tá perguntando, quem não tem o bico perlé, pode improvisar só com o saco de confetáculo? Pode fazer igual a gente fez aqui na hora de depositar a cobertura, pode sim. Problema não. Boa noite, Luciane. A Sara falou que ama as lives da Fábio, são fabulosas. São fabulosas. Eu com a minha professora fico a mais fabulosa ainda. Obrigada, Sara. Gente, palito de novo. Vou fazer umas ranhurinhas aqui, ó. A Marcela falou que é tudo que ela queria aprender. Esse é o bolinho aí, né? Ah, que bom. E olha como que ele é simplesinho de fazer, viu, gente? Bem fácil. A Lidiane falou que ajuda bastante essas lives pra quem não tem condições de pagar um curso. Exatamente. Que eu falo que são aulas mesmo, gente. E tem de tudo. Tem muita coisa, muito conteúdo, muita decoração de bolo diferente. Então, assim, dá pra maratonar aí no YouTube da Fábio. O mundo dos unicórnios. Também tenho muito medo de amargar. É essa questão aí, né, gente? Eu sempre avisar o cliente que cores mais fortes pode amargar um pouquinho. Também não é uma coisa, né, demais assim também. A não ser que exagere muito. Uma vez eu fiz no início da confeitaria, gente. Eu acho que eu fiz tanto corante. Tanto corante. Ficou bem. A Iraíl que você falou que... Qual o canal de vocês? No caso, o seu canal. É Confiar de Confeitaria. A Dani Queix falou que hidrata com leite condensado, aí não amarga. É, ajuda muito. Porque o leite condensado vai dar um doce, né? Vai ficar gostosinho. Então, ajuda pra caramba também você fazer isso aí. Como uma solução aí pra não amargar o seu chantilly. A Maria Maura falou que são dicas valiosas. São mesmo, gente. Vocês têm, assim, um olhinho na mão. E tem que aproveitar. Porque é muito conhecimento. A Luciane tá perguntando... Aí essa pergunta tá indo pra Dani Queix. Se ela tem um curso em Belo Horizonte. A Dani... Presencial não. É, presencial não. A Dani é do Rio, mas ela tem curso... Online. Online. A Dani passa aí. No caso aqui, o curso vai ser da Grazi. A Grazi, sim. Sim, eu tenho curso presencial aqui em BH, tá, gente? Então, pessoal de BH, a gente tem curso presencial aqui, sim. Curso prático. Presencial e prático. São dois dias de aula aprendendo a fazer aí um bolinho do zero, né? Do início ao fim também. E doces, né, Grazi? E doces também. Tem de brigadeiro de gourmet. Tem brigadeiro de gourmet, na verdade. Gente, então aqui, ó. Já tá quase lá, né? Quase lá. Quase parecendo um tronco de verdade. O que a gente vai fazer agora é jogar o pó, tá? Nós vamos usar duas cores. Vamos utilizar essa bombinha. Ou vocês vão encontrar como bombinha, ou como borrifador, aplicador multiuso, tá? Mas fala, ah, eu quero bombinha pra bolo. Todo mundo sabe. Então, pronto. Ele vem com esse caninho. A gente vai utilizar a solução alcoólica neutra, tá? Pra poder diluir o nosso pó, ok? Nós vamos usar marrom. E vamos usar também o laranja. E aí eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer isso. Então, eu vou pegar aqui a minha solução alcoólica. Vou colocar aqui no meu potinho. A Irene falou que se for a decoração, eu acho que ela quis dizer que é o pó de decoração, a chance de amargar é menor, no caso do pó. Sim. É. Se você for fazer um bolo espatulado, aí você tem essa opção. No caso de ser bico, né? Acabamento com bico, já não fica tão, assim, legal. Pelo menos, particularmente, eu não acho que fica tão legal. Mas se for um bolo liso, espatulado, com alguma textura de espátula, fica legal, sim. E aí é uma alternativa pra não amargar, tá? A Marcela falando, essa cor aí foi marrom clarinho? Sim. Eu usei o marrom. Esse marrom aqui, ó. Que é marrom, só marrom normal. E coloquei pouco, tá? Não coloquei muito, não. Porque agora a gente vai dar a cor mais escura no pó, tá bom? Então, ó. Coloquei aqui. Não se apeguem muito à quantidade exata, as medidas, tá, gente? Isso aqui é teste. Você coloca uma quantidade e faz um teste. A Dani indica os seus cursos. A Luciane falou que era dela mesma. No caso, era o seu curso, que é de BH. Saiu o nome da Dani. Desculpa, Dani. Imagina, Luciane, sem problemas. Colocar mais um pouquinho, tá, gente? Fiz um teste ali. E o álcool tá escorrendo. Então, se o álcool tá escorrendo, é porque tem pouco pó. O pó não fixou, tá? Coloquei mais um pouquinho. A Rosineide falou que sempre perco muito chantilly quando faço cores fortes. Sempre amolece mais. É, amolece mais. Por isso que a gente deixa pra hidratar só depois que tingir. Mas deixa, não sei se você usa chantilly ou chantilly, ele tem que tá bem coroso, tá? Se for usar cor forte, deixa bem coroso mesmo pra você ir tingindo. Pra evitar dele amolecer, tá bom? Aqui, ó. Coloquei aqui o meu pão marrom. Eu vou começar a borrifar, mas eu não vou borrifar nele todo. A parte de cima eu vou fechar toda, ó. Então, vamos começar aqui pela parte de cima. Pronto. Agora, aqui a lateral, eu vou fazer uma coisa bem aleatória mesmo. Um pouquinho, um pouquinho ali. Esse aqui é a raizinha que eu gosto de fechar ela toda. E a gente não quer uma cor só. A gente quer uma coisa, aquele efeito das cores, dos pontos, tá? Aldilene Lim. Esses dias, eu usei o pó verde e ele ficou com uns pontinhos. Por que que isso acontece? Você usou o pó, será que diluiu ele bem no álcool? Deu uma balançadinha assim? Porque às vezes tem alguns corantes, que às vezes eles vêm mais pigmentados, ficam umas bolinhas, uns pontinhos. Agora, o pó, se ele dilui bem no álcool, não é normal ficar, não. Neyri Souza. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Tá vendo, gente, que eu fiz, mas deixei umas falhas? E na parte de cima eu fiz tudo. Vocês vão entender por quê. Daqui a pouquinho, deixa eu pôr mais um pouquinho aqui. Pronto. Agora eu vou pegar o restinho que sobrou aqui, ó. Tá? Sobrou aqui um pouquinho, com o pó marrom. Vou colocar por cima o laranja. Só limpar aqui pra não misturar os pôs, né? Ana Cláudia Rodrigues. Oi, cheguei agora. Oi, Ana Cláudia, seja bem-vinda. E ela falou que lindo. Tá ficando lindo, né? Aqui, ó. Vou pegar um pouquinho do laranja. Não precisa ser muito, porque a gente já tem o marrom. Vou colocar aqui. Mistura bem. Deixa eu fazer meu teste aqui. Ok. E venho preenchendo as falhas que eu deixei. Mas pode passar por cima da onde já tá marrom mesmo. Não é problema, não. É pra dar um efeito. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Mas dá um efeito legal. A Dani falou lindeza, gente. Eu acho muito lindo. E é um modelo, gente, que, assim, você faz uma decoração dessa pra inúmeros temas. Vocês podem fazer... Vamos lembrando aí. Dá pra fazer pra tema safári, pra tema dinossauro, pra tema chapéuzinho vermelho, pra tema da marcha. O que mais, gente? Vocês me lembram. Porque tem muito tema que dá pra vocês fazerem com este modelinho. A Mary falou que o bolo está bem interessante. A Ana Claus mandou um beijo. São maravilhosos. Pra você também. A Irani está perguntando se vai ser com topo. Vai. Vai ter topo, tá, gente? E a Luciane achou bem legal poder misturar as cores. Sim, dá um efeito muito legal. Olha só. Como é que fica agora um... Dá pra perceber que tem mais de um tom, né? Não fica uma coisa só, uma cor só. Aí fica mais realista. A Ana Claus já está perguntando qual a cor do tronco. Eu vou mostrar mais uma vez aqui o corante. Ela usou aqui o corante marrom e fez aqui um fundo, tá? Depois ela veio com o pó. O pó marrom. E depois ela misturou um pouco de laranja e borrifou aí também, tá? Então aqui, ó. Os três produtos que ela usou pra fazer esse tronco aí. Agora aqui em cima, gente, eu vou pegar essa espátula que tinha, mas pode ser até assim o cabo do gato, uma colher, tá? Se vocês tiverem em casa mesmo. Por que que eu fiz aqui a parte de cima toda? Agora eu vou vir aqui, ó, fazendo este detalhe e vai dar aquele contraste com a cor de baixo. O marrom clarinho que eu deixei embaixo. Por isso que a parte do espatulado eu deixo o marrom mais clarinho. Pra dar esse efeito, tá? Fica como se fosse um tronco mesmo. Acabou de cortar. Acabou de cortar a árvore. Tá assim. A Luciane falou que ela ia pegar outra bombinha, no caso, que ela não ia misturar o pó. Não, mas a intenção aqui é misturar mesmo as duas cores pra dar esse tom, tá? Ó, vou limpar mais um pouquinho aqui o meu prato. A Sarah falou que ficou lindo, mas real. A Ana Cláudia falou que perfeição, parabéns. Obrigada, gente. A Marcela falou que tá apaixonada. As quinas têm que ficar imperfeitas, né? É, pra esse modelo eu acho mais legal as quinas imperfeitas, tá? A Meire falou que tá ficando lindo, bem real. Obrigada, gente. Que bom que vocês estão gostando. Eu tô dando mais uma limpada aqui. Mas, sem estresse na hora de limpar, gente, que a gente ainda vai fazer mais um detalhezinho aqui. Então, sem estresse na hora de limpar esse trato muito pertinho do bolo, tá? A Anivalda falou que tá lindo. Que bom, gente. Vocês estão gostando. Eu quero que vocês façam, hein? Façam e posta lá no Instagram, marca a FAB. Marca também a Confiar de Confeitaria. A gente sempre reposta, tá, gente? Quando vocês marcam a gente. Pronto. Limpei aqui. E agora a gente vai fazer umas graminhas. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma graminha que não é com chantilly, não é no bico de confeitar. A gente vai fazer com coco. A Eudilene, pode misturar o pós amarelo e laranja? Amarelo e vermelho pra dar laranja? Eu nunca testei. Eu sei que amarelo e vermelho dá laranja. Isso eu sei. Agora, eu nunca testei fazer essa mistura no pó. Mas, eu até acredito que dê sim, tá? Então, você vai testar. Se der certo, você vai me contar. Mas, eu acho que dá certo. A Eudilene falou que ficou lindo. Parece o tema da marcha e o urso. Exatamente. Dá pra fazer muito tema, gente. A Naldinha falou que ficou lindo. Mas, gente, não acabou ainda. Tá lindo, mas não acabou. A Ana Cláudia, a live vai ficar salva? Porque cheguei agora. Vai. As lives da Fábio sempre ficam salvas, tá, gente? Inclusive, tem muita live aí. Depois, se tiver tempo, vocês poderem maratonar aí nas lives. A Maria Valdirina falou que... Meu Deus, que perfeição. Amei. Que bom que estão gostando, gente. Maria de Fátima mandou um perfeito aqui. A Luciane Alves vou fazer. Faz mesmo. Faz lá pra gente, tá? Pra gente ver. Ó, eu vou fazer uma graminha que é com coco. Eu tô usando coco em flocos, úmido e adoçado. Tá vendo que o em flocos tem os fiapinhos. Não gosto do ralado, não. O ralado é muito fino, muito... Sei lá. Não gosto dele, não. Pra fazer esse efeito, tá, gente? Gosto desse, mas com os fiapinhos mesmo. Marcela, a Dani colocou logo embaixo o nome correto, tá? É arroba confiarte confeitaria. A confiarte aí é com E, tá? Confiarte underline confeitaria. E a altura desse bolo, a Ana Cláudia. Tem 15 centímetros de diâmetro. Ó, de altura. Tem 15 centímetros de altura. Aqui, ó. Eu vou usar o verde limão e o verde folha, tá? Vou usar essas duas cores pra fazer a minha graminha. Vou colocar aqui um pouquinho do corante. Corante em gel, tá, gente? Vou colocar aqui um pouquinho. Vou improvisar uma luva aqui, porque eu não gosto de sujar minha mão. Estão falando que esse tema também pode ser de fadinha. Pode ser também, porque tem tudo a ver, né? Com floresta, essas coisas. Então, dá super certo. Coloquei um pouquinho aqui da outra cor também. E agora a gente vai misturando aqui, ó. Vai mexendo. Pode fazer essa graminha aqui usando o pó. Pode, tá, gente? Mas eu acho que com o corante fica uma cor mais viva. A cor ela pega melhor, mas com o pó também dá certo, tá? A Mara tá perguntando qual o marrom. Foi esse marrom aqui pra tingir o chantilly da Softgel, da Fab. Tá desfocando um pouco. Mas é o marrom da Softgel. E depois ela usou o pó, tá? Ela borrifou aqui, ó. O marrom. O pó pra decoração cintilante da Fab. Aí depois ela veio com o laranja, tá? E pra fazer a graminha, ela tá usando aqui esses dois verdes, ó. O verde folha e o verde limão. Isso. E aí ficou assim a minha graminha, ó. Tá vendo? Eu acho que fica mais realista também do que você fazer aquela graminha de bico. Que fica também muito bonitinho, tá, gente? Mas eu gosto de fazer graminha assim que eu acho que fica mais realista. E aí o que a gente vai fazer agora é pó aqui, ó. No pezinho do nosso tronquinho. A Dani consertou aí seu Instagram. Obrigada, Dani. A gente vai jogando. Por isso que eu falei que não precisa preocupar muito com a limpeza muito pertinho do prato. Porque nesse caso aqui, ó. Tem graminha pra tampar, tá? E aí eu gosto de pôr também assim, um pouquinho jogado assim em cima. Pra dar um efeito legal. Mas não põe demais também, né, gente? Porque senão, estranho. Ana Cláudia, essa grama amarga? Essa graminha não costuma amargar muito não, tá? O corante aqui fixa bem, porque é no coco, mas não precisa nem pôr muito. Um pouquinho de corante que você colocar, ele já vai ficar. Ah, Rosineide, o coco em flocos tem que ser adoçado? Não, pode ser o outro também. Não tem problema não. Mas é porque como eu já uso o úmido e o adoçado pra fazer os preparos, então eu sempre gosto de usar ele, tá? Mas se você tiver aí também o seco, aquele desidratado, também dá pra fazer. Não tem problema não. Vou ajeitar aqui. Minha graminha. E tá quase pronta. Agora a gente vai colocar o coco. Tô falando que a sua voz tá muito baixa. Tá me ouvindo melhor agora, gente? Só repete a questão do flocos, então. Do coco. Se tiver coco em flocos seco e desidratado, gente, pode usar. Não tem problema, tá? É o que vocês têm em casa aí. Até porque isso aqui é uma coisa de decoração. Então não tem problema nenhum. Eu uso o úmido e adoçado porque eu uso pra outras receitas, então eu sempre tenho que ir em casa o úmido e adoçado, tá? Mas se tiver o em flocos seco, não tem problema nenhum. Dá pra fazer também, tá? Então vamos com o topo. Eu falei que tema que eu vou fazer? Eu falei que pode fazer tanto tema com esse bolo, que eu não lembro se eu falei o tema que eu vou fazer. Qual vocês acham que é? Se eu não tiver falado, né? Se eu não tiver falado, todo mundo vai acertar. Qual tema vocês acham que eu escolhi, gente, pra este bolo? O chapéuzinho vermelho. O chapéuzinho vermelho. Gente, na hora de colocar o topo, escolher, assim, o melhor lado do seu bolo, tá? O lado mais bonito, o lado que não tem falhas, falhas, você deixa tudo pra trás. Nasli falou que é da Masha. Masha, vamos ver. A Marcela falou que tá ansiosa pra saber. Jani Kelly falou que parabéns, ficou lindo. Obrigado. Agora a Ana Cláudia falou que é esquilo. Esquilo? Ah, um tema legal também. Ficou lindo. Verdade. E quase ninguém faz, né, gente? Olha aí as ideias aí, gente. Fica lindo. Sem contar que elas podem também fazer um tema fake, né? E já colocar um teminha pra poder vender. Exatamente. O Ronaldo falou que é safari. Safari. Então já temos aí boto pra safari, pra Masha, pra esquilo. Nasli falou que é jardim encantado. Jardim encantado, chapéuzinho vermelho. E ainda mais. Estão vendo só as costas aqui dos meus topos. Iranildis falou que é branca de neve. Branca de neve também é um tema pra fazer com troquinha, gente. Olha aí, ó. A criatividade de vocês aflorando aí. A Erika falou que ficou perfeito. Lindo. Parabéns. Obrigada, Erika. Calma aí, tá, gente? Rei Leão também pode, né? Rei Leão também. Também é um tema que dá pra fazer com essa decoração. A Cacilda falou que depois que você mostrar, que ela fala. A Mara Lúcia também acha que é Masha e Urso. O Ronaldo falou que fez um bolo tronco e colocou esmilinguido. Também dá. Com a miguinha, né? Tem tudo a ver também. Essa pegada aí de floresta. A Lúcia falou do Bambi. Lúcia Helena. Todos os bichinhos aí da floresta, tudo isso se enquadra aí. Até Jurassic Park, gente, eu já fiz com esse bolo. A Erika falou que pelo topo tá parecendo um urso. Será? E a Luciane falou que seja qual for o tema, já tá lindo. Já tá lindo, né? Tem uma pessoa que acertou, pelo menos eu acho que foi uma que você falou que acertou. Sim. Não foi? Sim. Safari, gente. E é um teminha... Safari é um tema antigo, assim, né? A gente casa há muito tempo. Mas olha esse novo design desses bichinhos. É Safari Aquarelado, que chama, tá? Quem não viu ainda e quiser procurar essas imagens ou pedir, né? Alguém fazer o topo, vai encontrar como Safari Aquarelado. Eu achei muito fofo. Ficou muito fofo. Esse Safari tá muito em alta. A Dani tinha colocado o cinho puro. Não, não é o cinho puro. Não, é o cinho puro. O cinho puro ficaria lindo fazer aquele barril com o melzinho derramando, sabe? Tão falando que ficou lindo. Ai, que bom, gente, que vocês gostaram. Fico muito feliz. Muito top, amei, lindo, parabéns. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido, tá, gente? A intenção nossa aqui é ensinar vocês um pouquinho, né? Cada professor que passa aqui, deixar um pouquinho do conhecimento pra vocês, pra que vocês possam pegar um pouquinho de cada um e deslanchar ainda a confeitaria, tá? Então, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me seguir lá nas redes sociais, lá no Instagram, meu Instagram é arroba confiarte, com ela no final, underline confeitaria, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. Mas se lembrar só depois, pode lá, pode me mandar direct, pode perguntar, tá, gente? Que meu Instagram tem uma porta aberta pra vocês, tá? O Ronaldo falou que vai fazer um pra sábado do safário pro neto. A Daíma falou que é lindíssimo, o mundo dos unicórnios muito lindo. A Luciane falou que vai fazer esse tema. Maria Valdevino falou muito lindo. Quando vai ser a sua próxima live? A Cacilda Simões tá perguntando. Ainda não sei, Cacilda, a gente espera o convite da Fábio pra gente poder tá aqui. Mas segue a gente lá no Instagram, que lá tem um live direto, tá? Mas pra vir aqui, a gente aguarda o convite da Fábio mesmo. Espero que me convide um bom, tá, Fábio? Estou à disposição. A Iraíta falou que vai lá no Insta te seguir, a Dani falou que é linda. Tá todo mundo aqui mandando palminhas. Gente, fico muito feliz. Quem for fazer aí, ó, faz. Não esquece, marca a gente. Quero ver, quero ver vocês reproduzindo esse modelinho, tá? Fico muito feliz que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Até o nosso próximo encontro. Tomara que seja em breve. E um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E um beijo pra vocês.